E aí pessoal, tudo bem com vocês? Gente, eu sou o John aqui da Efatá Refrigeração Galera, hoje eu estou trazendo mais uma super dica aí para o nosso canal Uma dica aí que eu não encontrei aí no Youtube Desse tipo de geladeira E hoje eu vou estar passando uma dica inédita para vocês Você não vai encontrar em nenhum lugar Mas a única coisa que eu vou pedir para você Você que é novo Entrou no nosso canal hoje Está tentando resgatar alguma dica de geladeira, micro-ondas ou máquina Gente, se inscreva no nosso canal Não se esquece Se inscreva no nosso canal Deixe o seu joinha aí Deixe a sua curtida aí Ative o sininho Que todas as vezes que eu colocar um vídeo novo no meu canal Você vai ser notificado desse vídeo, tá? Então toda semana eu posto vídeo De geladeira, marca de lavar e micro-ondas E se você que quer aprender um curso de refrigeração Eu vou deixar o meu curso aí De um modo mais simples Mais objetivo Para você que está começando do zero E quer aprender uma profissão Que é muito boa Nesse ano de 2021, 2022 ou 2023 Tanto faz Mas para você que é uma profissão boa Tá bom, gente? Galera Eu estou com essa geladeira aqui Essa geladeira aqui O modelo dela Deixa eu ver o modelo dela aqui Dá licença O modelo dessa geladeira É BRE49B Gente Qual que é o defeito dessa geladeira? A nossa cliente Ela ligou para a gente E falou que essa geladeira Ela não estava funcionando Nem a parte de baixo Nem a parte de cima Vocês sabem que essa geladeira Ela é aquela geladeira inverso Tá vendo? O congelador dela é a parte de baixo Então todo o resfriamento dela Tem que subir de baixo para cima Então não estava funcionando Nem a parte de baixo Nem a parte de cima, gente E o que eu fui ver, gente? Para saber o que é Antes de tudo Todas as vezes que você for fazer um orçamento A melhor dica que você pode ter Para você entrar na conclusão De qual tipo de defeito que é, gente É você ouvir o teu cliente Você tem que ouvir tudo aquilo Que ele tem que falar A respeito da geladeira Porque ele que está com a geladeira 24 horas Então ele sabe o que está acontecendo na geladeira E quando você para para ouvir o cliente Você consegue identificar o defeito muito mais rápido Não chega lá tentando resolver o defeito da geladeira Sem saber o que está acontecendo com a geladeira Galera É o seguinte Essa geladeira aqui Ela está apitando Eu vou colocá-la na tomada aqui Só para vocês verem rapidinho Só um momento Ó, gente, ó Ela só fica apitando E ela não está partida no motor Não funciona o ventilador Não funciona nada, gente Aí eu fui tirando Etapa por etapa Para pegar qualquer tipo de defeito que era Aí eu vou estar mostrando para vocês aqui, beleza? Aqui eu vou mostrar para vocês Aí, galera Vem aqui comigo Como que eu vou saber Se é a placa de potência ou não? Gente, eu falo para todo mundo Todas as pessoas A maioria do defeito Quando o congelador Ele descongelou E a parte de baixo Ou a parte de cima Não está funcionando, gente Eu tenho a certeza De 90% das vezes É placa A placa é responsável Por ligar o ventilador E acionar o motor Você entendeu? Então, todas as vezes Que você chegar na casa do cliente Ou o cliente Você tem a tua geladeira Não está funcionando o motor Não está ligando Entendeu? Está com Está parando de congelar o congelador Você pode vir aqui na placa, gente Que provavelmente o defeito é essa Só que É o seguinte Para você arrancar a placa aqui E levar Para testar É complicado Então, todas as vezes Que eu vou fazer um orçamento Na casa do cliente Eu já levo uma placa já Do modelo da geladeira do cliente Você entendeu? Então, pode ser uma placa usada Mas que esteja funcionando Ou uma placa nova Que você tiver aí Então, você sempre tem que deixar placas No seu No sua loja Onde que você Tem o seu Né? A sua assistência Para você estar Sempre fazendo o serviço certinho Tá bom? Aqui, gente Eu cheguei Fui Testei o relé Esse relé aqui, ó Vocês sabem Eu acho que como testa o relé, né? Se vocês não sabem Tem um vídeo aí no canal Como Que faz o teste Do relé E do protetor térmico, tá? Aí eu vim aqui, gente O cachorro aqui Tá fazendo barulho Mas vamos continuar Eu vim aqui Testei o relé Testei o protetor térmico Tava funcionando Relé a mão no motor O motor tava bem quente Aí eu falei Cara Se o motor Protetor térmico Tá funcionando E o motor E o relé Tá funcionando Pode ser que seja O motor queimado Mas eu fui na placa, gente Aí eu fui Ranquei aqui Essas duas pontas Ranquei aqui, ó E ponho as ponteiras Aqui pra ver Se tava chegando Cento e dez Voltos Aqui na Nas partes Aqui onde que vai No relé E no protetor térmico E Verdadeiramente Tava chegando Cento e dez Só que Não tava só no motor Só que Gente O negócio aqui Dessa placa Provavelmente Eu não posso falar assim Sem Dar uma verificada nela Mas ela não tá acionando Os relés aqui dela Pode ser que Teja com algum Capacitor Estourado Ou com alguma coisa Desse tipo Mas eu não quero falar Da placa Eu quero falar Do defeito Que tava essa geladeira Na verdade Eu quero falar da placa Mas eu não quero Entrar em detalhes Sobre ela Aí galera Eu tenho uma placa Aqui ó Que eu deixo sempre Na loja Uma placa funcionando Ótima Entendeu Uma placa original Também Aí eu vim aqui E já trouxe a placa Na casa do cliente Pra mim fazer o teste Pra ver se tava funcionando E olha Eu vou fazer a A troca aqui Vou tentar fazer a troca Com uma mão só Pera aí Pra não terminar Não vou editar Não vou editar Esse vídeo aí Não galera Pera aí Só vou pausar aqui Só pra desconectar Galera É o seguinte Aqui eu já tirei A placa dela A placa dela Que não tá Acionando o motor E eu coloquei A minha placa Tá vendo a minha placa Aqui ó Já coloquei ela aqui Só pra vocês verem Que tipo de defeito Que dá Se a geladeira Não ligar o motor Não funcionar Nem em cima Nem embaixo E ainda ficar apitando Lá A interface Presta atenção Vou pôr aqui Na tomada Ó Ligou o ventilador Agora ela vai ter Que acionar o motor Ela Desliga o ventilador Vai ter que acionar O motor agora Ó Acionou o motor Tá vendo gente Tá vendo Qual que é o defeito Dessa geladeira Geladeira Brastemp Gente Tava apitando A interface E não tava ligando O ventilador Nem o motor Galera O problema Dessa geladeira Aqui era a placa Se você está Com a sua geladeira Brastemp Com esse Mesmo tipo De defeito Gente Pode ser Que seja a placa Tá Então você Fica essa dica Do nosso canal Infantar a refrigeração Não se esquece De se inscrever No nosso canal Não se esquece De deixar o seu joinha Beleza Deus abençoe você E a sua família Tchau 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 Obrigado.